Prepare-se para uma transformação inesquecível Toda a energia da banda Calypso em uma experiência nova CD Banda Calypso Acústico Uma noite de estrelas Eu tenho tanto amor pra ter Doce meu, doce meu Despertando essa paixão louca São dez sucessos consagrados em novas versões Mais um presente para os fãs Seis músicas inéditas Você levou a minha liberdade Minha felicidade Vou tentar A banda que apaixonou o Brasil De um jeito que você nunca viu CD Banda Calypso Acústico